Bom dia pessoal, finalmente chegamos no dia D, no dia que começamos oficialmente o CFP 2020 da Polícia Rodoviária Federal. Aqui atrás você já pode acompanhar todos os futuros alunos, ainda candidatos, no momento em que estão aguardando para a segunda testagem da Covid-19. Voltando um pouquinho, o dia hoje começou pelas quatro e pouca da manhã, você já viu nessa primeira postagem. Palavra especial do presidente da nação, Jair Bolsonaro, desejando aí as boas-vindas, um bom início de curso para estes quase 700 guerreiros. Isso demonstra o tamanho dessa conquista, mas que a gente lembra, é só, falta ainda mais um passo para se chegarem à formação final, a etapa final, que é chegar à carreira de Polícia Rodoviária Federal. Portanto, hoje começa o último passo desse ciclo. Aqui atrás, voltando então ao assunto, os alunos já devidamente espaçados, aguardando para a testagem da Covid-19. Isso seguindo os rígidos protocolos que a PRF tem adotado aqui, seguindo toda a orientação da OMS, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, governos locais, para fazer desse ambiente o mais seguro possível para a realização do CFP. Aqui atrás, as mesas de testagem também, com todos os policiais rodoviários federais, na área da saúde, fazendo os exames. Então, primeiro a aferição da temperatura, depois a questão da testagem, que é a segunda testagem que os candidatos estão passando, para então efetivarem a matrícula, se tornarem alunos, terem depois uma palavra com a direção-geral, o PRF, a ágil diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal estar aqui daqui a pouco também, para ter esse primeiro contato com os alunos. E aí então, sairão do portão que entraram hoje, já como alunos efetivos do curso de formação policial da PRF. Nós mostraremos, assim como no CFP 2019, mostraremos todas as etapas durante todo o curso. E hoje, que será um dia intenso, o dia da matrícula, o dia da efetivação da matrícula desses candidatos, nós também entraremos em mais lives para mostrar para vocês esse dia tão especial, tão esperado por esses guerreiros que hoje se tornarão alunos aqui no nosso CFP 2020. Pessoal, vamos passar aqui então, mais uma vez, para ver esses candidatos, que hoje finalmente chegam para efetivarem como alunos do CFP 2020 da Polícia Rodoviária Federal. CFP 2020 da PRF. Finalmente, um dia de muita espera, um dia muito esperado. Uma ênfase na camiseta, eu sempre peço para dar. O pessoal que se engajou bastante na luta para conseguir serem convocados aí como excedentes do curso, que começou lá em 2018, começou lá em 2018 essa batalha. Em 2019 tivemos o primeiro CFP desse concurso. E agora em 2020, fechando o ciclo dos aprovados, vamos aí convocar quase 700 novos policiais que em breve estarão aptos a servir o Brasil, provendo segurança pública na pista junto conosco. Então pessoal, hoje durante o dia entraremos em mais lives mostrando esse momento específico. Então você que está acompanhando em casa, acompanhando um parente seu, acompanhando marido, esposa, filho, enfim, fique de olho aqui para ver os cuidados que a PRF está tendo nesse momento de pandemia, com os rígidos protocolos, repito mais uma vez, rígidos protocolos sanitários para tornar o ambiente o mais seguro possível. E ao final do dia, vocês verão pessoas como essas, candidatos, saírem já desse portão, saírem já do nosso portal aqui da Uniprf como alunos efetivos. Então é isso pessoal, dado a largada, começou o CFP 2020, fique ligado aqui no canal Uniprf, voltamos com mais lives nesta manhã e durante a tarde cobrindo o evento. Até daqui a pouco, valeu! Tchau, tchau!